É isso aí galera, aqui quem fala é isso já, somos grupos tringuetes e gostaria de falar pra todos vocês que gostam da cultura punk, da cultura hip hop de acreditar em um nome, acreditar em Ricardo Santos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 é o número pra votar para vereadores assiste o tipo de anos, valeu